A prensão de grande quantidade de droga, mais de 6 quilos de maconha, numa ocasião uma pessoa foi presa e uma mulher, um homem foi preso e uma mulher foi encaminhada como usuária. Isso tudo aconteceu no Parque das Laranjeiras, já no final da noite de ontem, Tenente Ramalho, Polícia Militar tem informações. Ramalho, como é que vocês chegaram ao paradeiro desse casal, no caso o homem seria o traficante e a mulher era o usuário? Positivo, uma nossa equipe estava realizando um patrulhamento ostensivo ali no Parque das Laranjeiras. Quando sentiram um odor bem forte, característico da maconha, onde eles visualizaram uma mulher em frente a uma residência, efetuaram a abordagem dela e constataram que já era uma pessoa conhecida por ser usuária de entorpecentes das equipes policiais. E ela estava aportando um baseado, indagado, ela falou que seria para o uso pessoal dela e foi perguntado a ela onde ela teria adquirido, ela informou que seria naquela residência onde ela estaria na frente. Foi feito o contato com o proprietário da residência, que informou não haver nada de errado dentro da residência dele e autorizou a busca das equipes dentro da residência. Qual foi a surpresa da equipe, que ao realizar as buscas, na cozinha e no quarto, acharam uma grande quantidade de maconha que depois, pesado, totalizou mais de 6 quilos de entorpecente. O procedimento, então, nesse caso, foi encaminhamento do cidadão aí para a delegacia? Positivo, ela foi encaminhada pelo uso de drogas e ele foi encaminhado pelo tráfico de drogas, né? Até grande parte do entorpecente ele estava escondido dentro do forro da residência, né? Isso aí foi o tirocínio dos policiais ali que possibilitou aí encontrar esse entorpecente. Obrigado, Ramadio, pelas informações. Um grande trabalho da Polícia Militar descobriu esconderijo de drogas, 6,5 kg aproximadamente. Uma grande quantidade de maconha numa residência, está aí. A mulher foi encaminhada como testemunha pelo fato de estar com baseada e ter adquirido esta droga desse cidadão de 34 anos, que acabou sendo preso em flagrante com essa quantidade de entorpecentes no Parque das Laranjeiras durante a noite, num trabalho realizado pela Polícia Militar aqui da capital da Amizade. Com imagens de Edilson Pereira e Ricardo Daniel, repórter Alex Miranda, para o programa do Tatu.